Buzineiro, olha aqui o Celta aqui, com a buzina marítima dupla, olha que massa, duas cornetas aqui, virada pra baixo, dois relés, dois motor, a outra ali do lado, show de bola, né? Olha que massa esse som, vai lá no site, vem pra sua buzina, toca aí buzineiro! Minha santa mãe, é buzina demais? Não, é a buzina que você merece, vem pra sua buzina!